Galera, eu já cheguei aqui em Brasília, né? Graças a Deus deu tudo certo na viagem. Ontem eu cheguei duas horas da manhã, né? Depois já fui dormir diretão. Aí acordei hoje às nove, já fui lavar carro, porque meu carro tava muito, mas muito, muito sujo. Porque na viagem eu peguei estrada de terra, também andei muito, depois peguei um pedaço lá que tinha lama. E sujou muito o carro, então assim, de manhã eu tive que só limpar o carro, mas graças a Deus ele ficou limpinho. Galera, muita gente tá me cobrando aí, falando pra mim, cara, como é que foi a economia do mob na estrada e tal. Então eu decidi gravar esse vídeo pra vocês aqui, tanto falando, né, que eu tô de volta aqui em Brasília, que amanhã já vou retomar as atividades, né, já vou começar a voltar a trabalhar, né? E vou fazer esse vídeo aqui também pra mostrar pra vocês como é que foi a economia do mob, porque eu coloquei aqui no computador de bordo, né, que eu tinha zerado quando eu tava aqui em Brasília, quando eu saí, né, e não zerei até agora, né? Então eu vou mostrar pra vocês como é que tá o computadorzinho de bordo dele, beleza? Bom, galera, eu vou ligar aqui o painel dele, né? Vocês podem dar uma olhada ainda que tá com meio tanque, né, mas foi dois tanques pra ir pra Bahia. Vou mostrar pra vocês aqui como é que ele fez, ó. Andei 1.398 km, né, fazendo uma média de 15,4 km por litro, tá vendo? É 69 km por hora, né? Eu não fui muito rápido, eu fui andando 110 km no máximo, porque eu coloquei um bagageiro em cima do meu carro, não sei se vocês viram, repararam, né, no vídeo anterior que eu tinha feito e tal, do Uber Caipira, se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar no green card aqui em cima pra você dar uma olhada. É... eu... nesse vídeo aí também eu tava já com o bagageiro, né, e aí esse bagageiro não podia passar de 110 km por hora, senão eu sei lá o que acontecia, mas tava escrito lá que não podia passar de 110 km. Bom, vou mostrar mais coisa aqui, ó. É... 20 horas e 22 minutos, que foi o tempo que a gente andou, então pra você ver como é longe a Bahia, né, com essa gasolina dá pra rodar ainda 383 km, então amanhã tá de boa, não vou precisar abastecer pra trabalhar, graças a Deus. E é isso aí, então aí, ó, em 1.398 km, né, ele fez a média de 15.4. Aí tem gente que vai falar, ah, mas meu carro é mais econômico que o Mobi, faz 18, faz 20 com litro. Bom, galera, a gente tem que dar uma olhada quantos quilômetros rodou, entendeu? Aqui eu rodei mil e trezentos e poucos quilômetros, entendeu? Fazendo média de 15, né, no final fez essa média aí. Então, assim, às vezes você faz... Às vezes daqui em Goiânia, mais ou menos, teu carro fazer 18 é outra coisa, entendeu? O meu carro pode fazer isso aí também. É que o tanto que eu andei, entendeu? Pega um pouco de cidade, pega um pouco de estrada, entendeu? E indo pra Bahia as estradas não são aquela maravilha que nem você ir pra Goiânia, que nem ir pra São Paulo. É uma estrada toda esburacada, tem umas lombadas esquisitas, entendeu? Tem aquelas montonhas, assim, que passam quando o caminhão passa, que aí fica tudo desniveado o asfalto. Então, aí você tem que andar devagar, tem tudo essas coisas. Então, é mais ou menos por isso que ficou essa média de 15, né? Quando eu viajo pra Goiânia, ele consegue fazer 18, né? Porque as estradas aí é só uma maravilha, né? E na cidade também lá é tranquilo de andar, não é estrada de brita, não é estrada de... Putz! Indo pra Bahia, cara, você vê tudo quanto é tipo de estrada. Você pega estrada de terra, estrada de brita, asfalto bom, asfalto ruim, asfalto esburacado, tudo quanto é tipo de buraco e tal. Então, assim, a média varia muito, e essa média foi maior por causa disso. Eu, tipo assim, recebi qualquer... Todo quanto é tipo de terreno, eu andei com esse carro aqui. Tanto é que eu falei pra vocês que ele tava muito, mas muito, muito sujo. Mas, assim, deu pra vocês terem uma noção, mais ou menos, da economia do Mobi. Quem acompanha aqui no canal sabe quanto que ele faz, mais ou menos, na cidade, que eu sempre mostro pra vocês que ele faz uma média de 14, 13, 15, né? Porque eu faço meio que a batizada que eu peguei essa manhã meio que em São Paulo, né? Que é pegar, botar meio tanque de gasolina e meio tanque de álcool, né? Pra não... Porque se você coloca só o tanque de gasolina, fica caro, né? E se você coloca um tanque cheio de álcool, ele vai muito rápido. Então, a batizada é bom porque o carro fica com desempenho bom, né? E ele fica econômico, porque você não vai gastar tanto dinheiro como encher um tanque de gasolina, né? E assim, eu acho que tá muito bom essa economia do MOB. Já estou com ele mais de um ano. Vai fazer mais ou menos uns dois anos e meio que eu já tô com o MOB. E eu não vou trocar ele ainda, não. Eu vou terminar de pagar ele, né? Aí eu vou pensar em trocar ou não. Beleza? Então, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês quiserem, escreva aí nos comentários que eu vou ler e responder pra vocês, tá bom? Se você não fazer parte do grupo do WhatsApp aqui de Brasília, é só você deixar seu número e escrever Brasília aí na frente que eu vou adicionar você no grupo de Brasília. Se você quiser que eu adicione você no grupo de São Paulo, é só você escrever São Paulo e o seu número na frente que eu vou adicionar você. Beleza? Então, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, dê um like. se você não é inscrito. Se inscreva no canal e é isso aí. Valeu, falou! E aí E aí E aí E aí Obrigado.